Bem-vindo a mais um vídeo do seu canal de notícias o Mineiro News, se inscreva e deixe seu like e ative o sininho para ficar por dentro das notícias. Arthur Aguiar cogitou uma repescagem e revela quem ele escolheria para retornar ao BBB 22. O ator e músico Arthur Aguiar está sendo bem visto pelo público e sendo cotado como possível campeão do BBB 2022, e em uma conversa com Gessilane, Arthur Aguiar menciona uma possível repescagem no programa e revela quem ele gostaria que voltasse ao BBB 22. Com a área externa fechada, Arthur cogita, aí eles abrem uma casa de vidro com todos os que foram eliminados e a gente tem que escolher um para entrar. E aí Gessilane perguntou, quem escolheria para voltar? Quem eu escolheria? Acho que eu escolheria a Nayara, a Zevedo, revela Arthur Aguiar. Gessilane sorri e concorda, eu também escolheria a Nayara. Já parou para imaginar Luciano, Rodrigo, Nayara, Bárbara, Bruna e Larissa. Os seis, e a gente tem que entrar em um consenso para trazer de volta um pra dentro. Ou votação do público, brinca Arthur. Agora me fala aí você, qual você trazia de volta? E essa foi mais uma notícia do Mineiro News, te espero no próximo vídeo, até lá.